MÚSICA 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 E consegue preservar aqui com João Gomes E entregar para Coenzo Cui Deixa para Johnson Respeita a subida Pode haver aqui cruzamento perigoso Xande, o passo atrasado, o remate O que vai ter aqui Dois jogadores muito velozes Coenzo Cui E também Johnson João O que vai ter aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.